Eu quero churro, eu quero churro Se liga nessa nova onda Eu quero tchurro, eu quero churro Eu quero churro, eu quero churro Já cantei baravara, já cantei berê berê Já cantei o churro, tchurro, tchurro Pra você fiz vê-lê-lê Mas tem uma nova onda que agora vai bombar Depois do ice eu te pego E do tchá-tchá-tchá Agora eu tô chegando, vem aqui, vou te mostrar Esse rimbalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Ah, delícia, ah, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasoquista Ah, delícia, ah, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Ah, delícia, ah, delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista Ah, delícia, ah, delícia Vem! Eu, eu, eu Tchá-tchá, tchá Ah, delícia Tchá-tchá 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 Ah, delícia Tchá-tchá 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 Cheguei na balada doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz um tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sexual em Curitiba já pegou Em Porto Alegre explodiu e por Ipa já bombou Aqui no sul, assim na paz, no verão vai pegar Então faz um tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Eu quero tchá-tchá Quando o DJ tocar Eu quero tchá-tchá Tchá-tchá